E aí rapaziada, salve salve Tudo beleza? Aqui quem fala é o Lunes trazendo pra vocês aí mais um vídeo Dessa vez eu vou estar jogando com kit super aí Kit super dragon, kit foda aí O vídeo ficou luxo, vamos deixar o like aí, vamos até o método do link Antes de like, compartilha esse vídeo aí, me segue nas redes sociais Espero que vocês gostem do vídeo, gravei na conta do meu mano Yuri Ele vai deixar a conta comigo aí pra não estar gravando, pra não estar jogando Espero que vocês gostem do vídeo aí Não esquece de compartilhar o vídeo, ativa o sininho do canal Se inscreva se não for inscrito, valeu, fui! Rapaziada, vamos que vamos Kitzinho super que mostra Tá ligado? Toma aqui na conta do meu parceiro aqui, Yuri Ele deixou eu jogar na conta Por esse tempo aí que a minha tá banida Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer aqui Vou ruxar aqui, galera Tá maluco? Ó Corre não, filhão, corre não Correu? Ele correu, mano Ele correu, cara Foi pra torre, cara Que engraçado correu Ah, papou de novo, mané Porra, os caras estão papando uma skill toda, mané Desceu o ar, que é isso, cara? O cara vai levar todo mundo mesmo? Olha isso O cara tá levando todo mundo Ninguém tirou nada dele Porra O maluco levou 5 kills, filho Tá bom que você vai me matar Tá de bobeira? Pessoal, vamos dar uma moral aí no vídeo aí, cara Bora compartilhar esse vídeo aí Vamos bater uma meta de 1500 likes aí Ajuda no compartilhamento aí Tá ligado? Você vai me ajudar muito, cara É muito importante o like pro YouTube Recomendar o vídeo Ah, 25 O maluco tá de 12 aí Virado, filhão Ó Ó Que isso Como assim, mané Caramba, papo reto Tão matando um e morrendo E morrendo pra outro Bora ruxar aqui Pra ver O que que vai dar Tico medo de ruxar Que eu tô sem Que eu tô sem volume, mané Os caras tá tudo na torre Os caras tá tudo na torre Ó Não tem nem como ir Que o moleque tá miradão O moleque tá mais mirado Do que Do que eu, filho Peguei Peguei um mirado aqui Ele deve vir na rampa, cara Vou postar a conta que ele vai Que ele vai tá aqui na base Valei? Falei que ele ia tá na base Bota a cara aí, filho Trava não Trava não Que nós vai tabular uma granada Lá dentro do bomb Ah Tá bom Que você vai matar meu parceiro Tá bom Tá bom Tá de bob Que nós é dedão mesmo Tá ligado, né Tá ligado Os caras tá discutindo o nome ali Tudo dois ali, ó Os caras tá discutindo o nome Tudo dois Ah, esse kit aqui é muito lindo, cara Queria ter esse kit na minha conta, mané O kit aqui é top Você é louco, cachoeira Ih, tomou Já ficou Já ficou mirado Filho, aqui é controle de mira Sensacional Comendo aquela fumaçazinha Hum, é mesmo Tá ligado Tá ligado Ó o menor O menor tá cheio de mira ali Tá bom Bota o semi-14 velho aí, filho Bota o semi-14 Filho do semi-14 velho aí Esse cara deve tá no ar, cara Esse cara tá no ar, hein Tô sentindo Que isso, cara Onde tá esse cara? Onde tá esse cara? Tá caminho O cara passou a calca e tá caminho Ih, caralho O maluco levando todo mundo O outro deve tá caminho também Ou não? Será? Será que o outro tá caminho? Vou dar uns tiros aqui pra ver se Boa, tio Boa Que suspense, cara Que suspense Que suspense Vamos que vamos Vamos que vamos Eu tô resfriadão aí, rapaziada Desculpa a minha voz aí, cara Vai ruxar não, filho Vai Tá bom Pensando que tu vai ruxar E vai E vai arrumar alguma coisa Vai achando Vai achando Ih, os cara penou, hein Os cara tá cheio de ódio, hein Os cara penou, filho Ó, torre tem Calma Caralho, corre, filho Ah, cara Pinei, cara Pinei, galera Pinei, pinei, pinei A mulher que apelou sem pena, tá Vou dar uma marotada aqui, ó Que luva linda, cara Ó Faz aquela banga aqui Que se tiver aqui Ela fica Caminho lá Tem que eu já vi Tendo a base Não tem ninguém Tendo a ideia da merda Ai, que delícia Ai, que delícia Opa Deu ruim Agora deu merda Pegamos aqui É bicha É bicha Moleque, tá lá no caminho lá Miradão Legal Bem louco Boa, minha nó Boa, moleque Tá bom Tá bom Tá querendo marotar pra mim, filhão Você é louco, cachoeira Tu tá querendo marotar pro Nunes Opa Opa, calma Ih, ó o gás Ó o gás Ó o gás aí 4K 4K Porque nós Mas é chavão no bagulho Como diz minha mãe Na RZ Rapaziada Como que vamos Como que vamos Como que vamos Aqui eu vou fazer Um asmolto aqui Pra tampar a visão deles Tá ligado Vamos comer aquela fumaça aqui Não vou nem ruxar aqui não Porque senão vai dar merda Dentro do ar os caras já deve Ai Nossa mãe Só foi eu falar Meu filho Corre filho Corre que deu merda Corre Corre que deu merda Opa Opa Caralho mania Tava tudo aqui mania Como é que eu não vi Filho Eu tenho até medo Ó Gera um rampa Ruxa não Filho Ruxa não Caralho Corre porra Matei Eita Matei o cego Corre que deu merda Corre que deu merda Tá ligado Tá ligado S&4 aqui filho Tá atrás Tá atrás da caixa não Tá atrás da caixa Com ela não Aqui Tá ligado Vip Outro 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 Tchau